John Lennon é o nome do homem que foi preso após furtar R$ 2.285 A quantia estava no escritório de um posto de combustíveis em Brasil Novo, Sudoeste do Pará Mesmo usando muletas e com ferro em uma das pernas após uma cirurgia o ladrão conseguiu cometer o crime após enganar a funcionária do estabelecimento comercial O furto foi registrado por volta de 3 horas da tarde A mulher não imaginava que o homem com dificuldades para se locomover fosse pedir água como desculpa para cometer o crime As câmeras de segurança flagraram quando ele entra no estabelecimento e em questão de segundos pega um envelope de cima da mesa e esconde no bolso do short Na sequência sai como se nada tivesse acontecido A polícia civil foi acionada e conseguiu prender o homem Com ele estava a quantia de R$ 1.400 Uma caixa de som também foi apreendida O homem já tem passagem pela polícia pelo crime de furto A mãe era muito fã de Beatles e resolveu batizar o filho com o nome do ídolo John Lennon que agora segue a disposição da justiça A 2.800 Obrigado.